Olá, amiguinhos e amiguinhas, jogadores de board game, RPG e derivados. O meu nome é Diego e você está no Inóticos Games. Cês tão legalzinho? Hoje eu estou aqui pra falar não só de um jogo, mas de um monumento arquitetônico do tabuleiro. Isso daqui, senhoras e senhores, é uma obra-prima de arte e deliciosidade. Se fosse um filme, ia ser comparado aos Vingadores Ultimato. Eu estou falando de nada mais, nada menos que Bitoku ou Bitoku. Esse super lançamento de The Vier, quer dizer, a The Vier está trazendo muita coisa boa. Ruinas, Perdias e Arnak, Palio, agora Bitoku, Tossil, Red Cathedral. Cara, eles estão de parabéns pra essa seleção que chegou aí esse ano. Mas eu acho que nada... Cara, o Bitoku, ele é fantástico. Realmente ele é primoroso nos detalhes, tudo. Desde os versos das cartas até os dados translúcidos, a arte maravilhosa do jogo. Tudo ele encanta. Calma, não se assuste pelo tamanho do tabuleiro, pela quantidade de ícones que tem aqui. Ele é mais fácil de jogar do que você imagina. Depois que você consegue ver certinho o que cada ícone faz e os pontos de alocação, como vocês vão ver aí no vídeo, você vai ver que o jogo é super de boa e vai rolar aí muito fácil. É lógico que a idade mínima pra ele recomendada é 14 anos ou mais, eu acho que é isso mesmo, tá ok. E ele vai de 1 até 4 jogadores. Então, sem mais delongas pra não prolongar muito a introdução, vamos dar uma olhada aí no setup e no gameplay e regras do Bitoku. Bom, vamos lá pro setup do jogo. E pra gente começar, a gente tem que colocar o lado do tabuleiro correspondente ao número de jogadores. E está mostrado aqui em cima por esses dois chifres de alce aqui, no caso, pra dois jogadores ou solo. Para três jogadores, o quatro, a gente vai virar o outro lado do tabuleiro, porque esse tabuleiro é dupla face. E além do tabuleiro ser dupla face, ele tem double layer. Tem um lembrete disso no canto superior aqui, né? E eu vou vir com a plaquinha de três jogadores e colocar aqui no lugar onde encaixa certinho. Tem uns espaços double layer no tabuleiro, tá vendo? Tá falando pra três jogadores e pra quatro jogadores aqui. Eu vou colocar as peças correspondentes pra quantidade de jogadores que eu tô jogando. Então, pra três jogadores eu coloco essa placa aqui com dois. Os dois espaços, que é onde vai entrar cada um dois dados aqui, né? A gente vai posicionar o marcador do grande espírito, esse alce, muito legal, aqui na primeira parte da linha ali em cima. E vai colocar também o santuário aqui na primeira fase, que é a fase de primavera. A gente também vai separar essas fichas, esses tokens dos portões de Tori. Tem um lado A, tá vendo? Tem aqui o simbolinhozinho do A. E aqui são os Bs, a gente separa cada um deles. A gente vai embaralhar cada um desses tipos separadamente. E a gente vai colocar nesses espaços do tabuleiro aqui, tá vendo? A, aqui tem o B, a gente vai sortear, colocar aqui um A, um A, B e B. E o restante pode voltar para a caixa do jogo. Para as peças de construção, a gente vai separar todas que tem essa imagem aqui, que significam as construções mais antigas, né? Ancestrais. Para dois ou solo, vai entrar um pouco mais dessas peças. Para três jogadores, vai entrar da seguinte forma. A gente vai sortear aleatoriamente, vai colocar uma peça aqui e uma peça aqui desse outro lado. Aí você vai embaralhar as peças de tesouro do lago, que são essas azulzinhas aqui. E vai colocá-las aleatoriamente abaixo dessas áreas de construção que estão aqui. No modo para dois jogadores, você vai colocar um Kodama, um marcador aqui, nesse espaço quatro de cada uma das trilhas. Para três jogadores ou quatro, a gente não precisa colocar. A gente vai embaralhar e vai separar aqui quatro construções. Deixar o resto da pilha aqui. Mesma coisa com os marcadores de cristal. Revelar, embaralhar e revelar, né? Com as trilhas de libélula aqui. E com a parte de baixo, que é a trilha de mitama. A gente vai pegar esses tilezinhos aqui, tokenzinhos de rochas Iwakura. A gente vai embaralhar eles e colocar de forma aleatória nesse espaço aqui, ó, no tabuleiro. Preenchido a trilha, a gente separa, ainda deixa separado essas outras que sobraram, porque no setup os jogadores vão pegar uma aí aleatoriamente delas. Beleza? A gente embaralha as cartas de visão e coloca elas aqui no seu respectivo local no tabuleiro. A gente vai embaralhar as cartas de bitoco, que são essas que tem o dragão atrás. E vai colocar elas aqui no cantinho do tabuleiro. Como dá pra ver aqui no tabuleiro tem umas marcações aqui, tá vendo? Com a carta de bitoco, o mesmo símbolo. Você vai revelar uma e colocar aqui todas as cartas de bitoco. A gente coloca horizontalmente na área ali. A gente vai separar os decks de yokai, as cartas, né? Que tem símbolos embaixo. Tem algumas, tá vendo? Igual essa daqui, que só tem um simbolinho, que é o símbolo da carta. Não tem esse outro símbolo abaixo. Esses que estão abaixo aqui, eles são o deck do jogador. Então a gente vai separar aí, porque cada jogador tem o seu deck de cartas. Depois de separar as cartas do jogador, a gente vai pegar o restante das cartas de yokai. A gente vai embaralhar bem elas. E vai sortear em cada espaço daí, colocando por cima das cartas de bitoco de forma vertical. Preencheu toda a linha aqui, a gente coloca o restante das cartinhas aqui em cima. Terminado aí a fase de preencher o tabuleiro, né? Fazer o setup do tabuleiro. Agora vamos pra fazer o setup da configuração do jogador. Cada jogador vai escolher uma cor e vai colocar uma bandeira dessa cor aqui encaixadinha no tabuleiro dele. A bandeirinha aqui, legal, né? Vai também pegar os dados da cor correspondente e colocar nesses espaços do dado em vermelho com esses números aqui. 3, 2 e 1. Você preenche o seu tabuleiro com os seus peregrinos aqui, sempre com eles dormindo. Os 3 peregrinos que sobraram, você pode colocar acordados com o olhinho aberto ali, ó, nessa área aqui acima. A gente também vai preencher essas áreas aqui embaixo com nossos marcadoreszinhos aqui de construção. Você também vai colocar 3 marcadores da sua cor aqui do lado. Você vai colocar um desses marcadores na trilha do bitoco, aqui embaixo. E deixar alguns espaços aqui do lado, porque você vai começar a colocar cartas aqui depois. Um desses marcadores vai na trilha em volta do tabuleiro e o outro vai na ordem de turno no tabuleiro. Então, um aqui na trilha inicial e o outro aqui na ordem dos turnos. Vai pegar os tokenszinhos aqui, os marcadores e vai sortear a ordem do turno. Daquelas rochas e wakura que sobraram, cada jogador vai pegar uma aleatoriamente e posicionar nesse espaço aqui do seu tabuleiro. Cada jogador também vai pegar um token de libélula aqui do topo da pilha e posicionar com face pra cima nessa área do tabuleiro do jogador. O jogador também vai pegar uma carta de visão aqui do topo do baralho e a posicionar com face pra cima aqui do lado do seu tabuleiro. Ele também vai pegar todas as suas cartas de yokai, que tem o símbolo ali da sua cor, vai embaralhar. Depois de embaralhado, vai colocar aqui do lado do tabuleiro. Coloque seus marcadores de kodama em cada uma do espaço inicial da trilha aqui de kodama em volta desta parte aqui do tesouro, né? Você vai também separar uma madeira, um saquê e um amuleto com um quadrado de valor 1 no centro. Você também pode separar pra você uma desses Player Age aqui, com o resumo de todos os símbolos que tem no jogo, que vai ser útil aí durante o decorrer do jogo, deixa perto ali. Então estamos prontos para começar o Bitoku. E Bitoku, esse espírito antigo, ancestral, que comandou a floresta durante toda a sua vida, está prestes a partir da floresta, né? Os jogadores representam espíritos, Bitoku, e eles querem ser os próximos grandes espíritos a poder comandar toda a floresta. Esse jogo é julgado ao decorrer de quatro rodadas, que significam quatro anos, e cada rodada tem quatro fases, que são as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. A primavera é só uma administração do jogo. Nesta fase, você vai comprar novas cartas e ganharia recursos dos cristais, caso você já tenha posicionado algum aqui, por exemplo, no seu tabuleiro. Meio passivo, né? Na fase do verão, é onde os jogadores vão tomar as ações e todas as decisões importantes aí durante o jogo. A fase do outono também é uma fase de administrativa, de gerenciamento, onde os jogadores vão determinar a nova ordem de turno. Aqui, né? No outono. E no inverno, a gente vai ter uma fase de limpeza e a preparação para uma nova rodada. O jogo acaba no final da quarta rodada e na fase de inverno. Nesse jogo, os jogadores podem fazer pontos de várias maneiras diferentes nesse tabuleiro aqui. Mas também você pode fazer bastante ponto aqui no tabuleiro do jogador, fazendo as trilhas aqui do pet, do bitoku e também com essas cartas de objetivo, entre aspas, que são as cartas de visão. Toda vez que você vê um peixe amarelo com um número, quer dizer que são os pontos de vitória que você ganha, ou aqui, né? Os pontos de virtude, no caso, que você ganharia imediatamente. Então, o peixe amarelo ganha ponto imediatamente. Os pontos de vitória, simbolizados por esse peixe roxo, ele está nadando em sentido horário. O amarelo está em anti-horário. Isso daqui significa que você ganha esses pontos, peixe roxo, no final do jogo. Esse peixinho cinza aqui, morto, significa que você perde pontos no final do jogo. Então, no decorrer do jogo, você tem que tentar maximizar o máximo os seus pontos de vitória durante o jogo e também os objetivos e as coisas, os peixinhos roxos, para o final do jogo. O jogador que tiver mais pontos vai ser o ganhador. Cada ano aqui vai começar com uma fase de primavera. Você vai comprar quatro cartas do seu deck, até você ter quatro cartas em sua mão. Vai sobrar uma aqui. Você mantém suas cartas na sua mão, escondidas os outros jogadores, e caso acaba, você reembaralha o seu descarte. Se em algum momento você tiver quatro ou mais cartas na sua mão, você não compra uma outra carta. Ao olhar sua mão, você mantém todas as cartas que estão, as quatro, né? E descarta uma numa área de descarte aqui. Muito bem. Compra, descarte. E ficando com três cartas na sua mão. Se você tiver cristais já colocados no seu tabuleiro, você vai também recolher os recursos que estão mostrados aqui. Nesse caso, uma pedra, um saquê e um saquê. Na fase do verão, os jogadores vão se revezar, começando pelo primeiro jogador e depois seguindo a ordem que está aqui. No seu turno, você tem a opção de escolher uma entre quatro opções diferentes. Primeiro, você pode jogar uma carta na sua mão no seu tabuleiro de jogador. E então, fazer a ação mostrada nessa carta. Isso também vai desbloquear o dado adjacente a esta carta. A parte vermelha aqui está bloqueada. Colocou uma carta e ele desbloqueia. Vai para o verde aqui. A segunda opção é que se você tiver um dado desbloqueado aqui no tabuleiro de jogador, você pode pegar esse dado aqui e colocar em algum desses espaços vazios aqui no tabuleiro antes do rio. Está vendo que tem um rio aqui? Antes do rio. Por exemplo, aqui. Isso é chamado no jogo espaços da floresta. Como eu disse, eles sempre ficam abaixo do rio. Então, você pode fazer uma ação correspondente aqui abaixo na floresta e uma ação de construção que está aqui abaixo, na mesma área. Uma alternativa é colocar o seu dado em um desses espaços que tem aqui em cima também. Eles são chamados de o hall do grande espírito, essa região. A terceira opção é quando você tem um dado aqui antes do rio. Você pode atravessar o rio com o seu dado. Ele está vendo um ponto de interrogação. Reduz em um o valor dele. No caso dos seis, ele vai de seis para três. Mas aqui ele reduziria a um. E aqui em cima você pode fazer uma dessas ações superiores aqui que estão disponíveis. Como pegar uma carta de bitoco, pegar outra carta que está aqui ou realizar um monte de coiseiras aqui. A quarta opção é passar quando você não tem mais nada para fazer. Depois da sua vez, vai para o outro jogador. E depois que todos os jogadores estiverem passados, agora eu vou tentar resumir todas as ações que tem no jogo. Bom, vamos lá. Como eu disse, a fase do verão, a primeira coisa que você pode fazer é jogar uma carta em algum desses espaços vazios aqui no seu tabuleiro de jogador. Você pode escolher qualquer um desses lugares. Coloquei a carta. Se tiver o dado bloqueado adjacente ao lugar onde você colocou, esse dado é desbloqueado. Se o dado já estiver desbloqueado devido a algum outro fator do jogo, não acontece nada e ele continua aí. Então você faz uma ação dessa carta aqui. Exemplo, se por acaso também durante essa parte você tiver um cristal aqui no espaço adjacente à carta, você também ativaria o cristal que está aqui. Outro exemplo, vamos supor que você colocou esta carta aqui, você desbloqueou o dado e também tem um cristal amarelo aqui em cima com o mesmo símbolo que você tem na carta. Você também recebe as recompensas que estão descritas nesse cristal amarelo também. Você pode receber as recompensas dos cristais antes, durante ou depois da sua fase de ação. Então se eu abaixar essa carta, eu posso escolher antes, vir aqui e pegar um recurso de madeira para poder fazer essa construção que está aqui embaixo, que é esse edifício. E eu também posso marcar imediatamente dois pontos de vitória. Agora quando você jogar uma carta de recursos, você pode pegar uma madeira ou uma pedra. Se por acaso você jogar uma carta com este símbolo, significa que você pode pegar um recurso qualquer. E o número aqui é a quantidade dele. Então aqui dois recursos quaisquer. Eles podem ser a combinação de dois recursos diferentes, dois recursos iguais, você que escolhe aí nesse caso. Se você jogar uma carta com dois símbolos, você pode pegar as duas coisas e na ordem que você quiser. Quando você ver uma carta, por exemplo, com esse símbolo aqui, significa que você pode comprar novas cartas. É uma ação de compra. Você compra essa carta e adiciona ela à sua mão. Com essa carta aqui, por exemplo, eu posso fazer duas ações diferentes. Você pode pegar um token de libélula ou de espírito mitama. Vamos começar aí pelo mitama spirit. Quando você faz essa ação aqui, você pode pegar qualquer um desses tokens aqui que estão dispostos, visíveis no tabuleiro. Quando você for escolher um tile, você tem que pagar o que está descrito aqui embaixo. Essa mãozinha vermelha sempre que aparecer quer dizer que você tem que pagar. Às vezes aparece uma mãozinha verde que aberta que quer dizer que você recebe. Então aí, depois de você pagar o saque, você pega esse tile e recebe os pontos de vitória que é o peixinho dourado imediatamente. Aí você coloca o tilezinho de mitama aqui nesse espaço do seu tabuleiro. Você vai ganhar um ponto de vitória que estava lá, né? E também vai receber essas recompensas que estão aqui no tile imediatamente. Nesse tile, novamente, aqui a gente pode receber tanto essa recompensa quanto esta outra aqui. Mas a gente vai ver o que faz esses símbolos aqui um pouco mais pra frente. A gente não atualiza esses espaços vazios que sobraram. A gente vai fazer isso no final da rodada. Quando você fizer essa ação, você vai poder pegar um tile de libélula. Novamente, você pode pegar qualquer um desses tiles que estão aqui em cima. Se, por exemplo, você pegar esse daqui, você ganha um recurso. Se você pegar esse aqui, nada acontece. E esses dois aqui, você tem que pagar recursos quaisquer. Então, nesse caso, nessa trilha, quem chega primeiro tem vantagem, né? Pega o token de libélula e coloca aqui no seu tabuleiro. Mas, nesse caso, você não recebe essas recompensas imediatamente. Se você tiver um tile aqui de mitama no seu tabuleiro, você pode fazer um par com esse token de libélula aqui e aí sim ganhar os recursos. Você emenda os dois ali, ó. Aí sim, você pode pegar as recompensas dos tiles de libélula. Esse par aqui vai continuar linkado até o final do jogo e também contam com alguns objetivos do jogo. Aqui é o símbolo da união desses tiles aqui, ó. Então, você pode cumprir objetivos com ele também. Novamente, aqui a gente não repõe os espaços vazios. Pode também acontecer ao contrário. Você já tem um token de libélula aqui, você compra um jogo, um tile de mitama aqui e você consegue unir os dois aí e já receber de imediato as recompensas do token da libélula. Quando você fizer a ação do cristal, aparece um cristal aqui na carta, você vai escolher um dos cristais disponíveis na trilha aqui. Novamente, esse daqui é grátis e os outros você tem que pagar recursos e aqui até dois recursos quaisquer. Pegue o cristal e coloque lá no seu tabuleiro de jogador. Os cristais amarelos e os cristais roxos são colocados nessa parte do tabuleiro. Tem até os símbolos aqui para te avisar o que você pode colocar nessa área aqui. Então eles entram aqui. Quando você faz isso, você pega o peregrino que está aqui e coloca ele acordadinho nessa área aqui do seu tabuleiro. Cristais roxos dão recursos para você no começo de cada rodada. Está vendo que aqui embaixo apareceu um peixinho roxo? Lembra que peixinho roxo é ponto de vitória no final do jogo. Cristais amarelos dão recompensas toda vez que você fizer a ação que está mostrada ali no próprio cristal. E o cristal rosa vai te dar bônus quando você colocar uma carta adjacente de onde ele está. Quando você faz essa ação aqui que tem a foto de um prédio quer dizer que você pode realizar uma construção. Para isso você tem que pagar o preço que está aqui embaixo mostrado abaixo das construções então começando da esquerda para a direita o primeiro prédio que você for construir você tem que pagar uma madeira. Então você pega um desses prédios que estão disponíveis aqui para compra e vai colocar em qualquer espaço vazio dessas áreas aqui de construção. No entanto eu tenho que colocar esse tile que eu comprei no mesmo local que bate com o símbolo. A casa vermelha tem um símbolo vermelho eu só poderia colocar por exemplo nesses quatro aqui em cima desse espaço aqui. Aí você vai pagar a sua madeirinha vai tirar essa construção aqui do seu tabuleiro vai liberar ali dois pontos de vitória no final do jogo e vai colocar o seu prédio sobre o local que você acabou de construir. Quer dizer que esse prédio aqui é do senhor agora ou da senhorita. Você vai pegar as recompensas que estão no tile aqui imediatamente então nesse caso aí você pode mover o seu marcador de Kodama dois espaços lógico na mesma região aqui que você colocou né então aqui eu andaria um dois e você também pode pegar um amuleto aqui com um quadradinho que está mostrando ali na na carta. Do mesmo jeito quando você fizer uma ação por exemplo com uma carta dessa que aparece um amuleto amarelo de dois você pega aquele amuleto e traz ele para sua reserva. Quando você faz uma ação com esse símbolo da rocha aqui você pode ganhar uma nova rocha Iwakura. Essas rochas são importantes para seus pontos de vitória mas somente se você tiver peregrinos adjacentes a elas. Então quando você faz essa ação aqui você pode escolher qualquer uma dessas rochas que estão aqui no centro do tabuleiro você tira daqui e novamente não repõe qual você tirou no caso das rochas Iwakura aqui elas nem sequer são repostas depois isso aqui é a quantidade disponível para o jogo então elas são meio raras né a gente vai colocar a peça que a gente pegou no espaço mais à esquerda aqui da trilha das rochas quando a gente fizer uma ação com esse outro símbolo que está aqui do lado a gente pode pegar um dos peregrinos nossos que estão acordados e disponíveis aqui e colocá-los próximos a qualquer uma das rochas Iwakura aqui quando você fizer isso você coloca ele para dormir isso quer dizer que ele não vai sair daqui até o final do jogo se você fizer essa ação e pegar um peregrino seu e colocar um espaço como esse daqui por exemplo você tem que pagar um recurso qualquer e daí ele vai naninha tananinha você pode só colocar peregrinos adjacentes a rochas você não por exemplo não podia colocar um peregrino largado aqui no meio do nada quando você executar uma ação que tenha esse símbolo aqui você pode mover seu marcador de Kodama até dois espaços ou a quantidade de espaço que está marcado do lado aqui desse símbolo que parece uma cebolinha feliz você pode mover qualquer um olha dos seus marcadores de Kodama você pode por exemplo até mover um marcador dois espaços nesse caso ou simplesmente mover um espaço e outro aqui mais um espaço dividindo então os movimentos do seu Kodama aqui por exemplo a gente tinha unido o libélula com o outro taile aqui então aqui a gente moveria o nosso marcador de Kodama dois espaços da forma que eu falei aí e também reduziria um na trilha o marcador de Kodama de um inimigo inimigo de um outro jogador por exemplo eu poderia mover esse marcador Kodama um dois espaços aqui para frente e reduzir esse por exemplo em um aqui lembra que no jogo para dois jogador tem um marcador de Kodama neutro que a gente tem que colocar aqui na parte 4 e ele nunca pode ser movido os marcadores de Kodama podem ocupar o mesmo espaço aqui enquanto eles estão na trilha no entanto o último espaço da trilha só pode ser ocupado por um Kodama se um chega lá ninguém pode ir mais porque daí tem as pontuações aqui o primeiro segundo e o terceiro da trilha quando aparece esse símbolo aqui essa ação com um dado quer dizer que quando você coloca a carta lembra você desbloqueia um dado mas com esse símbolo você também pode desbloquear um dado adicional além daquele lá que você colocou adjacente a carta que você colocou né você consegue achar o mesmo símbolo nessa área aqui que tem os peregrinos quer dizer qualquer momento você pode queimar um peregrino sacrificar ele né pra poder desbloquear um dado também essa aqui é uma ação gratuita você pode por exemplo queimar no início da fase do verão pra você desbloquear mais dados então por exemplo você no começo da fase de verão você sacrifica um tira ele do jogo né a ação é grátis permanentemente você pode vir aqui desbloquear o seu dado mais forte e imediatamente já colocar ele lá no tabuleiro vou falar sobre essa parte dos dados aqui daqui a pouquinho só um momentinho quando você faz uma ação com esse cajado essa amuletinha você pode andar com seu peregrino nesse caso tem a amuletinha cajado e o 2 você pode mover 2 e nesse movimento aqui você tem 3 opções onde você move durante o jogo você pode ir construindo essa trilha bitoker então você pode por exemplo andar 2 aqui nela você andaria 1 receberia o que está falando da ficha como recompensa depois você poderia andar mais um e receber também o outro símbolo que está marcado na outra carta então neste caso como um ponto de movimento você viria para cá teria 3 pontos de vitória imediatamente com o peixinho dourado e escolheria um talhe de libélula depois viria para cá com outro movimento ganharia 2 pontos de vitória imediatamente e um amuleto de 2 que eu vou explicar daqui a pouco que isso muda os valores dos dados uma outra forma de andar é você pegar um dos peregrinos disponíveis aqui acordados e a gente pega aquele peregrino do tabuleiro do jogador e coloca ele aqui no primeiro espaço da trilha de sabedoria no jogo solo e para dois jogadores só tem uma trilha mas para três ou quatro tem essas duas trilhas ali em cima que eu mostrei no setup do jogo o espaço um é esse daqui ao lado dos portões ali se você tiver peregrino sobrando seu tabuleiro lembra que você pode mover até dois você pode pegar mais um dos peregrinos lá e colocar ele aqui na outra trilha por exemplo você até mesmo poderia colocar ele aqui sobre o outro para começar os dois na mesma trilha isso quer dizer que os peregrinos podem ocupar o mesmo espaço nessa trilha aqui desde que sejam espaços com pezinhos que estão uma meia lua aberta esses outros espaços desenhados que estão fechados aqui na parte superior eles não podem ir juntos lá que ali tem recompensas se por acaso você tem um peregrino adormecido e um desses espaços que tem um portão você não precisa começar alocando num outro movimento seu peregrino aqui na região inicial você poderia começar com ele aqui por exemplo o mesmo se aplica ao espaço do outro lado da ponte lá se você tiver um peregrino dormido aqui você pode começar já com o movimento com o peregrino aqui se você já tiver com o peregrino aqui com o movimento você pode andar com ele para cá se um peregrino já estiver num espaço que tem uma bifurcação com o movimento ele pode continuar descendo indo para frente aqui ou ele pode entrar num espaço dele aqui de sabedoria de iluminação daí ele vira dormindo e vai para lá quando a gente aloca o peregrino aqui com ele dormindo quer dizer que é o fim da jornada representa o fim da jornada daquele peregrino e chegou até um espaço de iluminação e ele ganha os bônus que estão aqui do lado por exemplo um amuleto de um e três pontos de vitória imediatamente da mesma forma quando ele chega nesse local aqui com o movimento ele pode vir aqui para cima ele fica em estado de hibernação ali tipo eu acho que significa que ele está meditando entre o estado de meditação ele ganha a recompensa desse espaço também e também pega o bônus que está aqui adjacente se por acaso você tem um peregrino aqui e você quer subir para o próximo espaço lá em cima você não pode atravessar ele aqui não é permitido você fazer essa ação no entanto se tiver um peregrino de outro jogador nesse espaço você pode vir para esse espaço aqui em cima e ele só vai te custar um ponto de movimento e por último aqui nós temos uma pontezinha tá vendo só para cruzar a pontezinha tem que fazer o seguinte esse símbolo significa cartas de bitoco que são as cartas que estão aqui em cima é o mesmo símbolo isso quer dizer o que? significa que o seu marcador tem que estar pelo menos no primeiro espaço da trilha de bitoco aí então com o de movimento você pode estar liberado para cruzar a ponte e ir para o outro lado lá a mesma coisa é válida para a segunda ponte para você atravessar você precisa estar lá no seu tabuleiro de jogador pelo menos ter andado dois na trilha de bitoco liberando ali você consegue atravessar aqui na última parte a segunda opção que você tem no seu turno é você pegar um desses dados que estão desbloqueados quando você colocou as cartas aqui e você alocar eles então você pega o seu dado do tabuleiro de jogador e tem que colocar em um dos espaços vazios nesses espaços de florestas aqui que estão logo abaixo do rio por exemplo aqui a outra opção seria pegar o dado e colocar aqui em um desses espaços que seria o hall dos espíritos então vamos lá você pode escolher qualquer um dos dados que estão desbloqueados caso nenhum dado esteja desbloqueado lembra que você pode queimar um peregrino aqui e sacrificar ele para poder mover um certo quando você escolhe um dado aí sim você pode usar esses amuletos que estão aqui para aumentar os valores desse dado você pode usar qualquer número dos amuletos que você tenha conseguido que tem disponível aí né então se você gastar esse amuleto aqui você aumenta o dado em um se eu gastar mais o amarelo por exemplo ele vai para o 5 você nunca pode aumentar os seus dados acima de 6 por exemplo se você gastar nesse caso aqui um 2 agora você iria para o 6 e o outro que sobrar seria perdido belezinha então vamos supor vamos pegar o dado aqui agora então eu pegaria aquele dado que eu fiz todas as modificações lá e colocaria num lugar vazio da floresta aqui abaixo do rio você vai poder fazer agora as ações disponíveis na floresta desse espaço que você acabou de alocar o dado e uma ação de construção que está disponível na mesma área detalhe importante você só vai poder fazer as ações da floresta se o seu dado for igual ou maior ao dado que já estava alocado nesse lugar antes de você se esse dado por exemplo fosse um 6 o jogador roxo não poderia fazer nenhuma das ações disponíveis na floresta com o valor 5 o jogador roxo pode fazer esta habilidade aqui que tem um valor 5 ou qualquer uma antes dela neste exemplo o jogador roxo ganha 3 pontos de movimento acho que aí a gente já conseguiu cobrir todas essas ações aqui que tem disponíveis na área da floresta vamos aqui falar sobre as ações de construção que você pode fazer na mesma área você pode fazer a ação de construção antes ou depois a você fazer aqui a parte da floresta para fazer as ações das construções o seu dado tem que ser igual ou maior ao dado mostrado aqui nas construções disponíveis abaixo essas ações aqui da construção você pode fazer mesmo que os dados que estejam aqui tivessem sido maiores que o seu essa aqui você pode só não poderia fazer essa de cima da floresta se você fizer uma ação em uma construção que pertence a um outro jogador por exemplo o marrom aqui você ganharia o benefício que está marcado aqui por exemplo um amuleto de dois beleza e o dono do prédio ganharia essas recompensas que estão aqui ao lado essas recompensas aqui que ele ganha vem do suprimento geral do estoque geral do jogo se você fizer uma ação no seu próprio na sua própria construção aqui como o caso do roxo você não ganha esses bônus que tem aqui do ladinho é só se algum outro jogador fizer ao invés de colocar o seu dado lá na floresta você pode colocar ele aqui que nem a gente falou no hall dos espíritos a ação está mostrada aqui embaixo do espaço que você colocou o dado mas a ordem dos dados que forem colocados aqui tem a ver com a ordem dos turnos dos jogadores na próxima rodada ao contrário da floresta você pode colocar um dado de qualquer valor aqui nessa área e vai poder fazer as ações correspondentes que estão aqui na parte de baixo independente dos outros jogadores que estão ali se você quiser você pode até por exemplo colocar mais de um dado aqui nessa área a outra opção que você tem para fazer no seu turno seria atravessar o rio com o seu dado lembrando que previamente você precisa ter um dado na região das florestas abaixo do rio o valor do dado precisa ser pelo menos dois para você atravessar aqui a floresta porque como esse símbolo nos lembra você perde um toda vez que isso acontece então com um você não poderia atravessar a floresta porque não tem como perder mais então eu movo o dado para o outro lado do rio e mudo ele em um número aqui para baixo reduzo em um porém se eu quiser atravessar o rio com um dado seis por exemplo esse daqui quando eu fizer esse movimento está falado aqui que todo seis automaticamente vai virar um três quer dizer que você conseguiu fazer ações mais poderosas na parte de baixo quando foi a sua vez mas ao atravessar o rio você perdeu pela metade o valor do seu dado logicamente que você só pode atravessar o rio se tiver espaços livres do outro lado perde um e aí você pode pegar uma das ações disponíveis aqui na parte de baixo nesta área pós o rio eu vou explicar essas ações aqui disponíveis daqui a pouquinho mas o que é importante saber que quando alguém pega uma dessas ações aqui a gente cobre ela dizendo que ela não está mais disponível nessa rodada quer dizer que quando outro jogador atravessar o rio ele só vai poder escolher uma das outras ações que estão disponíveis depois que você cruza o rio esse espaço aqui vai ficar disponível para outros dados que queiram ser locados lá quando você fizer essa primeira ação aqui da ponta você vai poder pegar uma carta de bitoco que está aqui embaixo na horizontal que a gente está mostrando pelo símbolo ali então colocar ela aqui na sua trilha bitoco a gente não vai repor a carta aqui porque isso vai acontecer na fase de inverno a segunda ação aqui é parecida com essa mas a diferença é que você vai pegar uma carta de yokai e vai adicionar essa cartinha aqui a sua mão essa última ação aqui quer dizer que você pode escolher duas ações diferentes dessas que estão mostradas aqui no tabuleiro tem a cebolinha aqui então você pode mover um dos seus marcadores de kodama você pode pegar uma pedra iwakura você pode posicionar um peregrino ao lado de uma das suas rochas iwakura e com uma última ação aqui você pode comprar uma nova carta de visões que é do peixinho para fazer isso você compra duas cartas do topo do deck de visões aqui você olha secretamente as duas que você comprou escolhe uma delas para ficar com você a outra carta você coloca no fundo do deck de visões tem uma possibilidade também se você pegar duas cartas vai olhar secretamente e você não quiser ficar com nenhuma delas porque você não gostou você volta as duas para o fundo do deck e você pode escolher um recurso qualquer disponível para pegar para você por exemplo eu posso vir aqui e pegar um saquezinho aqui no lugar é uma forma de compensação né depois de você jogar três cartas aí durante a sua rodada e depois de você ter usado todos os seus dados e colocado no tabuleiro se você não quiser ou não puder cruzar o rio com um dos seus dados então você poderá passar quando você passa a sua fase do verão termina quando todos os jogadores passar você pode prosseguir para a fase do outono é no outono que você vai determinar a ordem do novo jogador para a próxima rodada o jogador com o dado mais acima vira o primeiro na ordem do turno o segundo aqui vai virar o segundo na trilha aqui em cima jogadores que não tiverem nenhum dado aqui são empurrados para o fundo para o último lugar se nesse exemplo o jogador amarelo aqui bege não tivesse colocado nenhum dado aqui e só o jogador marrom tivesse colocado dados então o jogador marrom seria o primeiro aqui e o roxo e o amarelo seriam empurrados para o o fim da trilha aqui ficaria desta forma ali última fase da rodada inverno no começo do inverno a gente tem uma fase de limpeza e uma preparação para a próxima rodada o primeiro passo é retirar os dados você pega todos os seus dados que estão aqui e leva pro seu tabuleiro lembre-se você não muda os resultados do dado você leva eles do jeito que tá aqui tabuleiro você volta ele pro tabuleiro do jogador pra esses passos bloqueados que é os vermelhos na parte de baixo então seguindo aqui a nova ordem do turno cada jogador vai poder escolher uma das cartas que estão colocadas no tabuleiro para marcar pontos de vitória com elas para fazer essa ação de pegar uma carta e descartar ela no inverno você precisa ter pelo menos 5 cartas no seu jogo 5 cartas de yokai no jogo seja no baralho no tabuleiro de jogador na sua mão ou no descarte isso é pra você não ficar descartando que nem um louco aí ficar sem cartas depois né então se você tiver pelo menos 5 cartas você remove essa carta permanentemente do jogo e vai ganhar esse ponto aqui imediatamente que tem um peixinho dourado por exemplo nesse caso 6 pontos essa aqui daria 3 pontos e essa aqui daria 3 pontos por cada peregrino que eu tenho no meu espaço de iluminação na trilha da sabedoria lá em cima do tabuleiro sendo o máximo de pontos aqui 12 com isso com essa habilidade se por acaso em algum momento esses símbolos não parecerem claros pra vocês lembra que tem a fichinha aqui de consulta onde tem uma lista com todos os símbolos e o que todos eles fazem depois que você pegar e descartar essa carta pra ganhar os pontos de vitória você coloca ela aqui nessa área do seu tabuleiro de jogador essa carta aqui não vai estar mais disponível pra você mas ela vai poder ser pontuada através dessas iwakura as rochas iwakura que estão aqui embaixo então você vai pegar todas as cartas que estão sobrando no seu tabuleiro e vai mover elas para sua pilha de descarte a gente vai avançar o marcador de rodada para a próxima etapa aí né o próximo rodada e mover o marcador de volta para a primavera agora agora é a hora de preparar o tabuleiro para a próxima rodada primeira coisa é que você vai ter que remover as cartas de bitoco embaixo de yukai do tabuleiro remove todas aqui você vai comprar cartas dos seus respectivos decks e vai preencher tudo novamente aí depois se tiver essas marcadoras de ikaro acho que é isso o ikaro os xizinhos aqui você também pega eles e remove do tabuleiro todos então você vai atualizar essas áreas também do tabuleiro primeiro se tiver alguma ficha nessa área aqui que tem um foguinho você remove ela do jogo então você desliza essas outras peças mais para direita nesse caso e preenche o restante com as pilhas ali ao lado que estão viradas para baixo até então você repete o mesmo processo aqui para essas áreas do tabuleiro lembrando novamente que as rochas e o akura elas não são atualizadas fica do jeito que está aí essas não repõem o jogo termina aqui no final da quarta rodada e na fase de inverno você vai pegar o incoming o passivo na pontuação final de todos os roxos que estão aqui no seu tabuleiro então aqui eu pegaria um saquê ou aqui também uma pedra ou um saquê último turno quem tiver em primeiro aqui na rodada marca três pontos de vitória lembra que no final do jogo esse peixe roxo aqui é as pontuações que a gente ganha a gente também marca os pontos pela trilha do bitoco que a gente formou aqui a gente vai receber pontos por tipo diferentes de bitoco que a gente tem aqui na trilha baseado nesses símbolos e cores que tem sobre eles aqui nessas letras japonesas nesse caso eu tenho um dois três tipos diferentes porque esses dois aqui são iguais um dois três e daí tem uma tabelinha aqui no player age que mostra se eu tiver três por exemplo eu ganho quatro pontos a gente vai marcar os pontos também pelas trilhas de Kodama aqui né esta essa daqui o jogador mais à frente na trilha de Kodama ganha seis pontos o segundo quatro dois aqui primeiro ganha cinco segundo três e assim por diante em caso de empate caso esteja um em cima do outro que nesse exemplo aqui a gente vai somar os números esse quatro e esse dois aqui do segundo e terceiro lugar quatro mais dois seis e aqui esses dois dividiriam esses seis pontos três pontos para cada um de vitória vamos ver o que acontece aqui com as rochas e o Acura aqui embaixo cada rocha e o Acura vai marcar pontos baseado nos itens descritos nela essa rocha aqui por exemplo vai marcar um ponto para cada edifício seu vermelho aqui também um edifício amarelinho meio esverdeado e verde-oliva vamos supor que o jogador roxo tem um vermelho aqui e um verde-oliva aqui ele marcaria dois pontos ali dois pontos por causa dessa rocha e o Acura então essa rocha e o Acura também vai pontuar por causa desse peregrino que está adjacente e também mais por causa desse outro peregrino que está adjacente o que significa que essa rocha e o Acura pontuaria quatro pontos de vitória dois três quatro aí a gente tem outra rocha e o Acura aqui do lado e aqui também por exemplo tem outro símbolo vermelho então você pode pontuar por aqueles edifícios vermelhos novamente se ele tiver um vermelho e nenhum do verde escuro aqui ele pontuaria um ponto de vitória com essa rocha e o Acura e lembrando mais um por esse peregrino está adjacente e mais um por esse bem está adjacente tem outros tipos de rocha né por exemplo essa aqui onde você pontuaria ao invés das construções esses símbolos aqui que estão nos nos talizinhos de mitama por exemplo o mitama verde e o mitama roxo tem umas também que dão pontos por tipos de cartas de yukai por exemplo esse daqui que daria pontos por esse tipo de carta que tem aqui em cima o mesmo símbolo aí se tiver esse símbolo aqui você vai ver as cartas que você tem no seu deck no seu descarte na sua mão e até aquelas cartas que você anteriormente tinha colocado embaixo do tabuleiro se tiver o símbolo também você pontua por causa dela ali então você soma o valor dos seus dados aqui daria 8 e também conta os recursos que sobraram que tem 1, 2, 3, 4 então 8 dos dados mais 4 12 os amuletos aqui não contam você vai fazer isso dividir por 4 e arredondar para baixo depois você vai marcar pontos pela cartas lógicos de objetivos vendo que você cumpriu aqui lembra peixinho roxo peixinho roxo cumpriu marca 6 aqui nesse caso não cumpriu perde 2 cumpriu ganha 4 não cumpriu perde 1 diferentes das rochas e o acura aqui esses itens nas cartas aqui só podem ser contabilizados uma única vez você vai somar também os pontos de vitória do peixinho roxo do seu tabuleiro jogador jogador tá vendo aqui 2 2 mais 2 mais 2 onde você liberou os locais também tem um ponto aqui embaixo por cada um dos seus edifícios construídos quando for liberados aqui some todos os pontos de vitórias e quem tiver mais à frente do jogo vai ser o vencedor do bitoco considerações finais e considerações finais com historinhas bitoco foi lançado na volta da Essen maior feira de board games do mundo que acontece na Alemanha e o pessoal estava esperando na porta do evento e saíram em disparada para o stand para comprar ele se encerrou não tinha mais jogo para vender na Essen do bitoco lá fora do Brasil ele deu um hype o pessoal gostou muito dele não é por menos porque ele é um baita de um jogo lindo e mecanicamente ele é muito gostoso de jogar também encerrou e o que Dieguinho eu um pobre mortal aqui das terras tupiniquins tenho para falar sobre esse jogo eu acho que vocês já perceberam a minha animação desde o começo aí que eu falei com vocês até agora na parte das considerações finais sobre esse jogo quando eu vi ele pela primeira vez o Diversão Offline eu olhei e falei meu Deus do céu como esse jogo tem coisa o que que faz esse negócio aquela impressão de é lindo demais mas será que é bom e daí eu joguei ele chegou aqui em casa eu aprendi as regras eu fui atrás para ver os detalhezinhos e eu cheguei à conclusão que o jogo é maravilhoso o esquema de você ter um deck building ali na sua mão para você criar comprar novas cartas lembra um pouco a parte do Arnak é um deck building curto não é um deck building grande que você faz depois a parte de você alocar dados para você realizar ações no tabuleiro e depende do valor do dado que você coloca pode gerar alguma coisa diferente lembra também alguns outros jogos de alocação de dados famosos as trilhas que você pode perseguir então ele é uma grande salada de pontos você tem quatro turnos aqui quatro turnos rodadas na verdade e o jogo você fala assim tem quatro turnos aí se vira faz o que você quiser você tem que ganhar pontos e é mais ou menos essa vibe que você tem eu sei que é muita coisa de começo esse é um jogo para você pegar montar ele com antecedência jogar sozinho uma vez alguns turnos para quando chegar aos amigos aí você conseguir ensinar de uma forma melhor isso está até falando no manual então a iconografia tem bastantes ícones mas você vai ver que depois que você souber o que cada um faz vai ficar muito fácil de jogar novamente a regrinha da casa aqui do Didi todo jogo é pesado quando é a primeira vez que você joga porque você não sabe jogar ele então tente jogar o pessoal não joga várias vezes o mesmo jogo joga um para joga outro tente jogar mais vezes o mesmo jogo isso é um conselho geral para os board gamers pessoal eu espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas mostrado para vocês como que é a vibe essa coisa gostosa de jogar o bitoco espero que esse vídeo tenha passado o como ele é bonito também e o como que é agradável ter momentos de descontração aí com esse jogão obrigado a todos que ficaram até aqui escutaram minhas considerações que assistiram no vídeo até a final deixe o seu like aí para a gente tica o sininho que você vai receber todas as atualizações de quando eu postar vídeo então é muito bom qualquer comentário ajuda porque ajuda a ranquear o vídeo melhor também no YouTube né então até a próxima com mais vídeos de board games e RPG no canal Enóticos tchau tchau